É, vai chegar na área, e quinta vez já pôde! Ontem! É, vai chegar na área, e quinta vez já pôde! Onde ele é? Quando eu posso sair no samba, samba Você também pode ir pro samba, pro samba Com a bola da mão e na roda de samba Pega comigo o samba e o nele pensa fora Quando eu posso sair no samba, samba Com a bola da mão e na roda de samba Samba, vem comigo o samba Vou iluminar o terreiro, convidando os partideiros pra samba a noite inteira Tá rodeando até o sol raiar Ao som, ao som, ao som do cavaquinho e violão Repego do tantar, do baixo e do pandeiro Do samba, hoje eu vou me acabar, vai bebê Beber uma cerveja, beijaleta, teraqueira, paquerada Chito com a rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, na gracinha Do design da buzinha da mulata Quando até chover, ninguém vai beijar Hoje eu vou bagotear Hoje eu vou bagotear Beber uma cerveja, beijaleta, teraqueira, paquerada Chito com a rapaziada Na loura, na pretinha, na morena, na gracinha Do design da buzinha da mulata Quando até chover, ninguém vai beijar Hoje eu vou bagote Vou pegar os dois cair no samba, no samba Você também pode ir pro samba, pro samba Com a rapaziada Quando eu vou bagotear Com a rapaziada Com a rapaziada Com a rapaziada Vem a moia do samba Até que enfim, né? Cantamos juntos Vai vir na muleta A celda com uma rapaziada Beleza! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha o molejo, OMG! Beleza!